Ah, Portugal! Mas que país curioso! Um país, caso estejas enfermo, vais diretamente ao hospital, justamente para tomar uma pica no cu. Mas hoje falaremos de história, já que sabemos que Portugal tem um passado repleto de conquistas, navegações, reinados, ouro, descobertas, guerras, mais ouro, muito ouro. Tem tipo muito, tem muito ouro. Mosteiro de Alcobaça, uma das sete maravilhas de Portugal. Na real, todas as maravilhas de Portugal se resumem a isso. É castelo, é mosteiro, é palácio, ouro... Por mais bela que seja a sua arquitetura, o Mosteiro de Alcobaça possui a curiosidade mítica mais interessante, na minha opinião. A porta pega gordos. Quando se era monde no Monteiro de Alcobaça, para que você pudesse chegar aos refeitórios e se alimentar, você tinha que passar por essa estreita portinha de madeira com apenas 32 centímetros de largura. Que era um jeito que eles inventaram para poder controlar o físico dos monges. Como se monge fosse bodybuilder. Então se você fosse o monge mais gordinho... Ou cearense... Tu ficava entalado ali. Basicamente, você sendo um monge, além de ser abençoado com um presente divino de ser careca, você ainda tinha a obrigação de ser raquítico. Mas como eu disse, isso não passa apenas de um mito, uma pegadinha, uma patuscada, um gluguieie. Na verdade, essa porta era usada apenas para passar a comida da cozinha para o refeitório. Nada mais. E por isso a sua forma estreita, para ficar uma coisa bem sigilosa, bem secreta. Como se fosse um segredo de estado de que todos os monges se alimentavam. Ah, mas que maravilha! Finalmente encontrei a porta do refeitório! Vou almoçar pela primeira vez! Foda-se o jejum! Mas uma coisa que é real é que os monges realmente não tinham problema de peso. Isso não se dava ao fato de que eles só comiam peixe. Mas porque no refeitório havia uma grande placa que se lia. Respetite que a pecata populis comedite. Do latim? Lembrem-se que estão a comer o pecado do povo. Aí o monge que lia era tipo Oi, graças, mas que bendita fome! O que está escrito ali? Ah, que interessante! Perdi completamente o apetite. Siga para mais histórias interessantes.